Pronto, digam-me qual é que é o próximo vídeo que vocês querem ver o meu pai a fazer, não sei, se é a fazer uma tatuagem. Acho que a mãe não está a gostar de nada. Não, ela vai gostar. Eu faço uma dizer deda e tu fazes uma dizer neca. Vamos embora. Eu acho que tu não queres fazer. Neca e deda. Neca, deda. Sim. Eu sou o Neca. Eu sou o deda. Deda. Ok. Então, vamos fazer. Boa noite. Tudo bem? Mais um vídeo, senhor Monteiro. Ele não responde. Eles não respondem, são mal educados. Ah, vocês não respondem boa noite? Então, pronto. Eu vou dizer muito. É que cá te responde boa noite. Diz eles para responder boa noite então. Responde boa noite. Responde boa noite para Monteiro. Eu acho que eles já comentaram lá em baixo boa noite. Ah, já? Já. Quem vê toda a gente a comentar boa noite para o homem? Boa noite. Boa noite. E hoje já vês como é que tu estás? Estás de pijama. Pijama? Eu vou dormir. Ah, então quer dizer que tu andas sempre a dormir então? Estás sempre a dormir. Caraca. Estou cansado. Estás ouvindo mãe? Eu já ouvi. Então porque é que não meteste o homem a trocar de roupas? Até ele disse que já vai para o banho e que já vai para a cama. Ele já nasceu cansado. Ah, já nasceu cansado. Cansar não. Eu trabalho todos os dias. Hoje não trabalhaste. Trabalhei, trabalhei. Ele trabalhou no quê? O que é que ele fez? Hoje trabalhou 6. Eu chego aqui. Tu estás no telemóvel a ver vídeos. Também. Hora para cima. Hoje também engana-me no relógio. Na hora. Me lavando mais 7. Eu fico ali no sofá sem dado. E põe-me no sofá ali. Jungo. Sou Jungo. Então mas como assim? Como é que vais enganar-se a hora nesse que mudou agora? Epá. Ao invés de me levantar mais tarde, me levantar mais 7. Estavas ansioso para ir trabalhar? Põe. Que senso de trabalho. Então mãe, tu és aqui homem trabalhador pá. É verdade. De sorte que estou com o marido. Então peraí. Então vamos lá ver se ele sabe dizer estas coisas que eu tenho aqui. O que é que as pessoas têm que fazer agora? Dar boa noite. Já deram boa noite? Já. Já. Agora tem que fazer o quê? Manda lá de ir para o Monteiro. Não é lá. Não é lá. Um milhão e meio. Porra. Ele está sempre a aumentar. E agora a gente vai fazer marcas de carros. Vais ler? Marcas de carros. Põe que tu sabes. Não, eu sei. Sei ler. É que é só o número. Não, não é número não. É nome de carros. Marcas. Marcas de carros. Ah, eu pensava que era o... Não, matrícula. Não, não é matrícula. Como é que faz ser por matrícula? É nome de carros. Não. Diz-me lá os nomes de carros que tu conheces. Toyota BM. Não, é o peixe. Toyota BM. Assim não vale. Assim não vale. Seat. Peugeot. Como é? Nisse. Nisse. Nisse? Nisse. Nisse é de onde? Nissan. Nissan. Renault Clio. Ô, mãe. Fiat e búnt. Ei. Assim não vai ter piada. Pronto. Eu sei que tu sabes muito. Eu vou ler agora. Eu agora tenho aqui alguns. Que eles me enviaram. Tipo, muitos nomes. E tu vais ter que ler. E são nomes de carros. Estás preparado? Sou. Então pera aí. 3, 2, 1. Sabe, tu sabes? Sabe, sabe. É uma conversa. Cali caca. O que? O que? Cali caca. É galinha. Rapacinho. 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 Cari. 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 Laqui. Ah. Estava bom. Assim estava bom. Cali caca. Homem, tu ouviste isso? Cali caca. Sim. Cali cali caca. Isso não é para rir no chão? Claro. Então não está certo? Agora está certo. Cali laqui. Cali caca. Epá. Tu assim matas-me. Assim não pode ser. 3, 2, 1. Aston Martin. Ele está ali bem? Ele está ali bem? Afinal... Já estudou. Já estudou, já. Bora lá. 3, 2, 1. Está bom. Bem-tri. Hã? Bem-tri. 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 Ah, bem-tri. Sim, está bom. Está bom. Epá, já foram quantos certos? 3 certos? Foi? Então pera, eu tenho... 3 certos? Tu não sabes agora que eu estou junto com o alemão já estou aprendendo qualquer coisa? Eu não sabia disso? Eu não. Estás achando o alemão? Epá, agora estou sempre... Não estou com o português, estou com o alemão. É. É. Então pera aí, então ensina-me lá a falar alemão. O que é que ele diz? Não, ainda não sei. Ah, ah, então. Não, já percebi qualquer coisa. O que é que ele diz? Mas para falar não. Então pera aí. Mas eu vou, eu vou, eu vou falar qualquer coisa então. Vais começar a dizer rapacinho em alemão. 3, 2, 1. E a palavra quis beijar e que... Lamborgini. Lambor... Gi... Ni. É pá. Lamborzine. Hã? Lamborzine. Não. Lamborghini. Ah, laburguini. Lamborghini. Lamborghini. Não está mau. Não está mau. Está bom. Agora estás a andar com os alemões, mas este aqui é um gajo italiano. Estás a andar com os alemões, para. ou manja ou moes agora quer ver este aqui este aqui é que vai ser engraçado 3, 2, 1 ah chamou assim ave maria pá 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 que é o cobrinho não pá voxivais voxivaga voxivaga não voxivaga 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 voxange 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 tem certeza que é voxange voxange voxwagen voxwagen é a marca do meu carro voxwagen 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 3, 2, 1 vox converter vox Mitsuoka, Mitsuoka, eu não conheço qual é que eu quero, mas é Mitsuoka, nem Mitsubishi, nem Nhojin. Mi, que? Mitsuoka. Mitsuoka? Sim, Mitsuoka. Ai pá. Ai pá. Ai pá. Oh rapazinho. 3, 2, 1. Te... Tejla. Tejla. Tejla, tá bom. Perde. Agora tenho que arranjar aqui um... Vocês têm que ser mais criativos, têm que me arranjar coisas mais difíceis. É, tá quinto. Não, muito difícil não. Não, é difícil sim. É assim que começa. Não, tu já sabe que eu sou aprendiz. És aprendiz, mas o aprendiz também depois tem que evoluir. Tu fala bem. É, tu sabes que eu sou aprendiz. Estás a... Pô, eu não estou sentado, não estou aprendendo. É, não, mas a gente está sempre a aprender todos os dias. Ora, vá. 3, 2, 1. Peugeot. Hum, quem também sabe? Agora eu frutei. Mas eu leu bem. Ah, Peugeot, quem é francês? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nunca mais terá a mesma, baby. Que zoomaria. Ro, 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 ro ro roce. Ro roce. Ro roce. O quê? Vamos aí. Eu não sei. Ro ro ro, ro ro ro, roche. Rocha Ro 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 r... Ro ro ro... E se... Ro roche. 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 O quê? Não é? Rolls Royce. Falou. O Rolls Royce. Não sabe o que é um Rolls Royce? É o quê? É um carro. Isto aqui agora tem que ter... Eles estão mandando tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Não pode ser. Mas estás a safar muito bem. Eu tenho que arranjar coisas mais difíceis para ele dizer. Renault. Eu acho que não vale muito a pena estar a continuar porque tu sabes tudo. Já sabes tudo. Não vale a pena. Mas está sabido. Ele está sabido, pá. Sabido demais, pá. Olho aberto bem ligeiro, pá. Eu acho que ele foi para a escola. Ei. Então pronto, vá. Vamos espaçar aqui para o último. 3, 2, 1. Hyundai. Hyundai, né? Hyundai. Hyundai. Não. Também é mágica. Noi, Hyundai. Hyundai. Está bem, é mágica. Está bom. Está bem, é mágica. É para mim. É pá, é assim. Ele comparado com o primeiro vídeo que ele fez a falar das marcas e daquelas coisas todas. Está muito bom. Ele está a melhorar, né? Ele está bom. Só o primeiro é que foi assim. Mas de resto estás bom. Está bom. Está bom. O que é que vocês acharam aí? Comentem aí em baixo o que é que vocês acharam. Se o meu pai estava bom, se não estava bom, se estava muito bom, se estava muito melhor, se estava bom. Pronto, digam-me aí qual é que é o próximo vídeo que vocês querem ver o meu pai a fazer. Não sei se é fazer uma tatuagem. Acho que a mãe não estava a gostar de nada. Não, ela vai gostar. Qual é que é a tatuagem que vais fazer? Hã? Qual é que é a tatuagem que vais fazer? Qual? Sim. Qual, como? Qual é que é a tatuagem que queres fazer? Já sei uma que a gente pode fazer. Qual? Eu faço uma dizer DEDA e tu fazes uma dizer NECA. Vamos embora. Mas tu não queres fazer. NECA e DEDA. NECA, DEDA. Sim. Eu sou NECA. Eu sou DEDA. DEDA. Ok. Então, vamos fazer. Oh mãe, deixas? Mas quando o vídeo foi este pessoal, deixei muito like aí, já sabem como é que é. Já sabem. Como é que é? O que é que eu tenho que fazer mais? Muito like para Monteiro. Ah pois não? Cadê o Funaná para ninguém? Pois. Olha, mil e quinhent... Um milhão e meio. Para Monteiro. E é isso, pô. Por isso, já vai. Já vai. Já vai.